Abertura 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 Meu primeiro amor, me faz falta um dia, se quer sentir, eu preciso de joelhos de sentir, ouve teu dor, já me faz tão bem. Meu primeiro amor, meu teu envio é sempre mais e mais, eu levando-se a minha amiga em mim, rapaz, que você me me for costumiza e eu for de sempre, euierzinhoho de sentir, eu vou te necessário por ser. Obrigada.